Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal, gente. No vídeo de hoje vai ser a apresentação de Natal, lá da escola de Anne. Vai ser aqui numa quadra esportiva aqui da minha cidade. Boa para ter raiva, né? Porque a menina já está dizendo que não quer, que não quer, que não quer, que não vai se apresentar. Então imagina quando chegar lá. Mas daí eu vou, gente. Eu estava dizendo que não ia, né? Mas o pessoal dizendo, não, porque a Anne esse ano não participou de nada, a Anne não participa de nada. Aí eu resolvi levar. Ela tem vergonha, sabe? Ela é tímida. Mas é isso, né? Eu prometi dar uma massinha a ela se ela se apresentasse. Aí vocês vão acompanhar aí o vídeo, que ela só vai ganhar massinha se se apresentar. Então é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui o lookinho dela para vocês. Ai, que gente, como ela está linda! No cabelo eu não coloquei lacinho, porque ela vai colocar uma toquinha do Papai Noel. Mas está assim, minha princesa. Vai ser de fardamento mesmo. E só a toquinha. Vamos lá. Já estamos chegando. Deixei a Zafinho lá na casa de manhã. E a gente está chegando. Chegamos. Chegou na hora certa. Pensei que ia ser ali no palco, hein? Mas, pelo jeito, vai ser ali. Vem a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assina a terra com o céu. O connosco caramelo da noite, perdoar a nossa ofensa, assim como dói, o pé bruto daquele dia que vem comigo. Não deixeis cair na canção, vale o caio de mal, amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, abençoas, mas de mais sabedoria, em nome de Jesus, nós te agradecemos. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a igreja não se põe com sua barriga, e o anjo de Deus foi inserido, é o chão de Jesus, eu vou fazer a sua barriga. Amém. 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 Tirar uma fotinha de Ana aqui agora. Vem, mãe, vem. Chega. Obrigado. 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 Então gente. Queria poder ter filmado todas as turmas. Mas como quem segue aqui o canal sabe. Eu tenho um bebezinho três meses que só mama. Então eu preciso sair mais cedo. Esse video eu sei que eu não vou conseguir ganhar nada com ele. Mas eu quis deixar a música completa Principalmente a da turminha de Anne Eu quis deixar a música completa Pra ficar assim, registrado mesmo Então é isso, é só o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Se for novo, se inscreve, tá? Comenta E é isso, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau